Este vídeo tem o apoio de Kison Unitel. Baixe e instale o único aplicativo de stream de músicas angolanas. Então, hoje vamos falar sobre os tipos de negócios que os brasileiros podem vir fazer cá em Angola. Porque bem recentemente me puxaram no WhatsApp num brasileiro. Vamos colocar isso no silêncio por causa do barulho. Bem recentemente me puxaram num brasileiro me fazendo um monte de perguntas sobre o tipo de negócio que eles podem criar cá em Angola. Porque eles acham que Angola é um mercado muito bom para eles investirem. Portanto, eu vim falar aqui com pessoas que estão ababolizadas na matéria, que já tem o conhecimento de base, visto que eles estão a vir de Brasil para Angola. Há quanto tempo estão a morar aqui em Angola? Cinco anos. Cinco anos e muito, mas muito tempo. Na sua visão, quais são os principais negócios que podem ser criados por brasileiros cá em Angola? Já que o povo brasileiro é aquele povo alegre, aquele povo com a visão e tudo mais. Vamos falar dez tipos de negócios. Primeiro, estética. Estética. Como é que é essa cena disso? Aqui já existe algum espaço, né? Mas não tem um tratamento mais firme, por exemplo. Não sou tão nova assim, tá? Essa carinha aqui tem botox, tem preenchimento. Isso a gente não tem aqui. Eu preciso até o Brasil para eu poder fazer minhas manutenções. Então essa não é o teu rosto número 1? Não, não. Isso aqui não tem 20 anos, gente, tá? Isso aqui eu dependo muito. É isso que precisa aqui. Estética. Eu preciso viajar para eu conseguir fazer isso, tá? Outra coisa que eu vim trabalhar aqui, sim. Vim trabalhar aqui e aprendi. Gosto muito. Seria eventos, assim. A visão de Angola para eventos e Brasil é muito diferente. Eu vi essa diferença só nas lives que são criadas. A live do Malu de Mila e do Anselmo Ralph é totalmente diferente. Mas os dois estão no mesmo grau superlativo de superioridade quanto a fama nos dois países. Sim, então. E geral, assim, eventos, feiras, hoje, muitas pessoas aqui ganham dinheiro com isso. Mas perto de produção do Brasil, aqui é muito amadora ainda. Ainda é muito. Até os grandes, os grandes, hoje, ainda tem boas. Existimos, assim, que é um absurdo, assim, eles não... De base. De planejamento, que é o principal aqui, tá? Ah, terceiro tipo de negócio. Sex shopping. Sex shopping. A minha namorada já me falou, louco, eu não consigo nem comprar um vibrador. Não consegue. Porque com a quarentena, cada um fica na casa dela. E ela precisa também, assim, fazer manutenção. Tem, tem, tem. Então, não tem um vibrador. Fícil, é difícil. E você não consegue isso. Pô, quais são os objetos sexuais que você conhece? Além de vibrador, eu só conheço vibrador lubrificante. Vibrador lubrificante, bolinha, pomadinha pra deslizar fácil, óleo que esquenta, que esfria. Tem variedade. Essa cena de bolinha faz o quê? Elas têm o líquido dentro. Algumas apenas estouram o líquido e fica o cheiro, certo? Outras aquece, outras esfria. Então, precisamos urgentemente de um sexo. Sex shopping. Cozinha comestível? Tem, tem. Só vamos perder muita coisa, então. A gente ganha muito dinheiro. Então, andamos a fazer sexo de forma errada, povo angolano. Por favor, brasileiro, vem abrir aqui um sex shop. Quarto tipo de negócio. Nossa culinária brasileira. Aqui em Angola, a gente tem muitos brasileiros, né? E assim como angolanos que gostam da nossa culinária, da nossa cultura. Nós somos de São Paulo. Gostamos muito de carne bovina, assada. Churrasco de vocês não é o nosso churrasco, gente. Não, o nosso churrasco é um framo grelhado, batata e feita. Isso não é churrasco. Isso não é churrasco, tá? Então, assim, eu sinto falta da nossa carne brasileira, do forma de preparo. A costela, a gente tem muita costelaria no Brasil, que seria o peito alto que vocês chamam aqui, chamamos costela no Brasil. Nós temos casas que assam aquilo ali em torno de 12, 14 horas assando no vapor e a carne fica desfazendo. A gente sente muita falta disso. Até fiquei com água na boca. Comida nordestina. Ai, 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 não fala isso. Comida nordestina. Nós temos um grupo no WhatsApp, mandaram lá um vídeo de mostrar as comidas e tudo mais. E eu falei, uau, a gente precisa... Então, nós só estamos a desalimentar. Por favor, brasileiro, venha aqui com a culinária. Quinto negócio que o brasileiro pode fazer aqui em Angola. Aqui temos muitas cervejas nacionais, certo? Certo. E no mundo hoje afora, Brasil, África do Sul, que tem um grande ranking nisso, cervejas artesanais. Aqui em Angola não tem. É um negócio que você consegue ganhar muito dinheiro. É bom cerveja artesanal? Uma delícia. Desde que você consiga abrir o mercado, né, pra trazer importações. E aqui mesmo, você preparar, você consegue trazer diversas. Isso como uma cervejaria. Será que vai conseguir competir com isso aqui? Não. Isso daqui é como se fosse nossa escola do Brasil. Nunca você vai competir com ela. Mas você vai agregar a ela. Se agrega ao mercado. Porque a Cuca já vem com um petisco. Sim, sim. Eu acredito que a minha parte é essa. A sexta forma de abrir uma empresa pode ser aquela cena de comunicação, imagem. Empresa de marketing, visto que o povo brasileiro... Isso, brasileiro é... Em termos de criação de marketing é muito top. Muito. Eu vejo as publicidades, as campanhas publicitárias. A gente pensa fora da caixinha. Principalmente a empresa que criou aquela campanha da Dolly. Dolly Guaraná, Dolly, o meio. Se associa... O 3D daquilo tá uma perda. Mas é muito bom. O povo brasileiro tem... E fixa, né? É algo que a gente tava até falando nos grupos que a gente tá junto. Eu não sei se você viu. Associar marcas ao produto. E a gente não lembra mais o nome do produto, assim. Essas coisas que o brasileiro faz realmente é fantástico. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje com a... Nathalie Dias. Com a Sotem, 22 anos, casada, diretora geral de eventos. Mora aqui em Angola há mais de 5 anos. Então, se você quer mais dicas, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo com teu sobrinho, avô e Skibs Skibs, porque teremos mais vídeos. Falamos 6, eu prometi 10, tá faltando 4. Se esse vídeo tiver mais de 100 likes, vamos vir com os 4 que faltam. Não, ela não pegou, Dizal. Não, eu não peguei, não peguei. Vamos vir com os 4 que faltam. Os 4 que faltam. Sim, senhora. É ao vivo, a gente não treinou nada aqui. Não tem roubeiro, não tem nada. Tipo, agora eu gosto muito de começar uma frase pra pessoa, terminar. Então, se a pessoa gostou do vídeo, tem que fazer o quê? Like, 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 like. Sim, senhora, like, like, like. Muito obrigado. Estamos a transpirar por clicar na hora. Muito, muito, muito. Temos que fechar as janelas pra vocês terem esse áudio bonito. Mas é tudo pela mídia. Obrigado, Natuídez. 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 Obrigado, Natuídez.